Gol do Real Madrid Cristiano Ronaldo é monstro e amplia de bicicleta, aos 18 do segundo tempo um dos destaques ao lado de Cristiano Ronaldo da vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre a Juventus nesta terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o lateral esquerdo Marcelo exaltou o golaço de bicicleta do craque português. O brasileiro aproveitou para demonstrar toda sua satisfação por ver a torcida adversária aplaudindo seu companheiro. A verdade é que foi um golaço, acho que ele estava tentando esse gol há tempos no Real. Ainda não havia conseguido, ele estava muito feliz com o gol, mas ainda pela partida, já tinha visto isso algumas vezes com outros jogadores, é legal. É uma educação incrível, além da rivalidade. No futebol, além da rivalidade tem os torcedores, famílias dentro do estádio. Acho que isso foi muito legal para todo mundo ver que no futebol tem essa alegria, disse Marcelo. Marcelo comemora gol com a camisa do Real sobre a Juventus, foto Tony Gentili, Reuters. Marcelo ainda analisou a declaração do goleiro Buffon que comparou Cristiano Ronaldo com Messi, Maradona e Pelé. Para o brasileiro, o craque português e o argentino do Barcelona são diferentes, não preciso nem dizer porque acho que Messi e Cristiano Ronaldo são diferentes de todos os jogadores desta época. Temos o privilégio de jogar com os dois na mesma época e assistir. Acho que daqui a uns 10 anos vamos olhar para trás e ver tudo o que fizeram. E será difícil algum jogador chegar no patamar deles. Apesar da vantagem do Real Madrid que pode até perder por dois gols de diferença na partida de volta, dia 11 que avança às semifinais, Marcelo prefere o discurso da cautela. O futebol é incrível e não tem nada a ganho. É apenas uma partida. Fizemos uma grande partida, mas não ganhamos nada ainda. Casemiro, temos que continuar desfrutando. Outro brasileiro companheiro de Cristiano Ronaldo que falou após a partida foi Casemiro. Estasiado com a atuação do camisa 7, o volante disse que só o que pode fazer é aproveitar enquanto estiver ao lado do craque. Eu tenho uma frase que sempre gosto de falar. Temos que seguir desfrutando do melhor do mundo, do seu futebol, é incrível o que ele faz, é incrível. A partida que ele fez, os gols, o golaço que ele fez. É o melhor do mundo, temos que continuar desfrutando, do seu futebol, do seu trabalho, da sua liderança no vestiário. Quanto mais tempo conosco, melhor, afirmou, em espanhol, veja abaixo. A altura do gol de bicicleta de CR7, foto, arte e esporte.